Eu vou fazer um docinho aqui, aqui dentro tem uma gelatina de morango, agora eu tô colocando um pouquinho de leite condensado, eu vou fazer uma sobremesa, uma gelatina de uva e um pouco de leite condensado. Agora, esperar um momentinho, que eu vou fazer um tempo de coisar a assadeira aqui pra colocar, tá bom? Fiz a gelatina de uva e coloquei leite condensado dentro. Agora, eu fiz uma de frutas vermelhas e coloquei leite condensado dentro. Aí, eu vou pôr ela aqui e vou deixar ela assim na geladeira, ó, que é pra ficar uma outra cor aqui. Se eu tivesse outra cor mais clara, eu tinha que colocar de baixo. Aí, eu fiquei com o ovo aqui e frutas vermelhas aqui. Mas, não tem nada, não. Eu vou fazer as outras, eu vou pôr lá no freezer, pra endurecer rápido. Depois, a gente coloca as outras, tá bom? Pessoal, vou colocar a outra aqui, ó. Eu vou colocar no freezer e vou deixar reto. Vou colocar mais uma gelatina aqui, ó. Pra ficar bem grosso. Mesma cor, não é, pessoal? Eu tô achando que é. Se você estiver de outra cor, vocês colocam de outra cor. Tá bom? Olha, pessoal, meu sobremesa. Eu fiz de ontem. Olha que linda. Ó. Olha que linda, pessoal. Um gelado. Chamado décimo. O que você acha de nós cortar um pedaço, pessoal? Aqui, pessoal, eu coloquei essa gelatina, foi tudo com leite condensado. Aí, essa, a última de baixo, eu não pôs leite condensado, porque é pra ela ficar mais escura. Só que, já viu? Se a gente não colocar leite condensado, ela fica mais escura, mas ela cria mais água. Então, eu vou segurar. Nossa. Olha. Pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês gostem. Espero também que vocês dêem um like nos meus vídeos. Se inscrevam no meu canal. Beijo pra vocês. Que Deus abençoe vocês. Tchau.